Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, num dia muito importante, nós estamos a 14 dias das nossas eleições. Daqui a dois domingos, nós já saberemos quem será o futuro presidente da República. Mas nós não estamos num processo eleitoral típico. Você nunca viu uma eleição como essa que nós estamos vendo nesse momento. Em toda eleição, onde você tem um candidato que exerce um cargo público e está buscando a reeleição, nós temos uma situação muito ambígua, que favorece muito a esse candidato barra presidente. Porque ele ocupa a posição de presidente, de chefe de Estado, então ele tem uma série de blindagens, uma série de prerrogativas, uma série de privilégios para poder se locomover e fazer campanha. Ao mesmo tempo, ele é candidato. Enquanto candidato, ele não tem nenhum tipo de barreira que impeça o eleitor de fazer críticas, de fazer publicações, de fazer revelações, enfim. E ele está agora diante de uma situação que ele nunca imaginou. Se em 2018 as redes sociais eram majoritariamente favoráveis a Bolsonaro, agora existem pessoas como nós aqui, que estamos aqui nos conectando através do portal José, e outros valorosos jornalistas, formadores de opinião, historiadores, que têm seus canais também na internet, que estão fazendo ali um combate dia a dia a essa gente com esse nível de insanidade que se abateu sobre o Brasil. O atual candidato à reeleição, que é também presidente, ele não ganha de esforços para fazer qualquer coisa para conseguir a sua reeleição. Se mudou a Constituição Federal, se aprofundou a corrupção dentro do Congresso Nacional, se jogou o orçamento público para comprar votos de todas as formas num país que está com muita gente em desespero, tem-se feito uma série de situações para lesar o cidadão, o consumidor, se oferecendo uma espécie de agiotagem bancária através dessas estruturas para atingir o Bolsa Família, o aposentado, enfim. São muitas situações. Ainda há a grande omissão dos veículos de comunicação e as redes sociais bolsonaristas que estão atuando a pleno vapor. Só que há uma diferença muito grande de 2018 para agora. Agora existem muitas pessoas como eu, como vocês, outras pessoas que estão aqui na internet também, historiadores, jornalistas, formadores de opinião, intelectuais, que estão fazendo combate a essa gente, a essa corrente, né? Essa enxurrada de insanidades que estão se abatendo sobre o Brasil. Mas hoje quem está numa situação de muita preocupação, de muito desespero, é o atual presidente da República. Uma charge aqui do meu amigo Aruera, que ilustra bem o momento que o Bolsonaro está vendo, é isso aqui, ó. Ele conta com a nossa vigilância, a nossa crítica, a nossa ação permanente, mas ele atua contra si o tempo todo. É impressionante como é que uma pessoa que não tem limites, não tem preocupação com o respeito, a ética, a moral, é uma pessoa que não tem freios, como ele acaba se prejudicando. Ele está gastando hoje, na campanha de Bolsonaro, centenas de milhares de reais para tentar explicar o inexplicável. Essa situação em que ele expôs, cometeu um ato falho, né? Dizer que teve ali um... Ele se encantou por meninas, adolescentes, enfim. E agora está tentando explicar essa situação, que ele teve ali diante de um episódio onde pintou um clima. Gente, era melhor ele ter tentado pedir desculpas sobre essa situação. Mas como ele é uma pessoa que tem uma inteligência emocional que é abaixo de zero, ele está tentando uma outra estratégia. A gente tentar desdizer aquilo que disse ou tentar mostrar que os outros aqui estão carregando nas tintas. Bom, vou analisar com vocês essas situações, mas antes de mais nada, quero convidar vocês aqui, não são inscritos ainda no nosso portal, que estão chegando agora, se inscreverem. Vocês aqui são muito bem-vindos. O nosso espaço aqui é um espaço de debate permanente. Eu sempre abro um chat entre 5 horas, 5 e meia, para a gente poder interagir antes de entrarmos no ar. Enfim, convido você a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários, enfim. Assim é que funciona o nosso portal. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você se tornar parceiro aqui do nosso portal, tá bom? Então, vamos em frente. Gente, eu queria, antes de entrar nas questões objetivas, falar de uma questão que é uma hipocrisia muito grande, que eu já alertei aqui no nosso portal há meses, talvez anos atrás, né? Essa situação que está aqui no editorial do Globo hoje. Eleitor exige menos insultos e mais propostas. Lula e Bolsonaro transformaram a campanha eleitoral numa guerra suja e evitam assumir compromissos. Gente, quem está fazendo uma guerra suja no nosso país há muito tempo é o Bolsonaro. Inclusive com a cumplicidade da família Marinho, que nunca expôs as situações que ocorreram ao longo desses quatro anos de uma forma muito direta, muito clara para o cidadão comum, a pessoa simples do povo, para a pessoa entender se nós tínhamos aqui no nosso país alguém que estava cuidando da economia dessas pessoas do povo ou voltadas para essas pessoas do povo. Se cuidou da saúde do povo, se cuidou da educação do povo. Nós não vimos nenhum tipo de esclarecimento por esses veículos de comunicação. Apenas reportagens protocolares sem responsabilização do presidente da República que gestou ao longo desses quatro anos as mais pavorosas insanidades pelas suas redes sociais. Isso fez com que muitas pessoas que a gente conhece estejam hoje absolutamente hipnotizadas, sequestradas mentalmente e muitas sequestradas até na sua própria alma. Pois bem, então essa hipocrisia precisa ser registrada e essa situação de não termos um debate com propostas, isso interessa ao poder econômico de uma maneira geral, justamente para poder tentar transformar o próximo presidente num refém, para depois dizerem, olha, isso não foi dito na campanha, isso não foi exposto na campanha, isso está sendo a deslealdade com o eleitor. Então, isso eu já denunciei aqui no nosso portal há mais de um ano atrás. Mas, enfim, só para fazer um parênteses. O Estado de São Paulo hoje faz um editorial também falando da depravação moral dessa gente, tá? citando aqui o episódio da Damares. Eles, quando escreveram isso aqui, eles não tinham visto ainda as infâmias que Bolsonaro praticou nos últimos dias com essas declarações envolvendo meninas venezuelanas. O título é Depravação Moral. A asquerosa exploração de supostos casos de violência sexual contra crianças como arma eleitoral pela senadora eleita Damares Alves mostra não haver limite moral no bolsonarismo. E não tem mesmo, né? E aí acontece isso, né? Acabam dando soco no próprio olho, na própria cara, no próprio nariz. E hoje a gente vê o seguinte, Bolsonaro reage a polêmica sobre meninas venezuelanas e diz que PT ultrapassou todos os limites. Gente, ele está querendo reverter. Ele está querendo dizer que a culpa foi do outro. E agora, bem alguns minutos antes de eu estar com vocês, ele está publicando um vídeo tentando explicar, dizendo que houve a manipulação da fala dele. Só que não está colando, né? Você quando olha aqui o vídeo, você vê que é ele que está montando aqui um vídeo para tentar explicar o inexplicável. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, porque ele diz o seguinte, que foi editado, foi cortado, né? Mas será que foi mesmo? Vamos pegar aqui o trecho aqui. Fiquei em casa, estou aqui de recorrer, mostrei toda a minha indignação ali e falei que não quero isso para as nossas filhas. O trecho cortado. Vocês vão ver que aquilo que eles estão dizendo que o trecho foi cortado, que ele está mostrando, na verdade, ele que cortou, porque você vê um pedaço do vídeo e depois tem um corte, aí sim que entra a fala que nós todos estamos conhecendo. Então, está se enxertando, ele está enxertando, no vídeo agora, uma fala que não aconteceu ao longo do vídeo que todo mundo já conhece, esse do Pintor um Clima, né? Mas para conferir aqui, até voltar um pouquinho, para vocês verem aqui como é que ele está, a sequência desse vídeo dele. Vamos lá. Olha, eles chegam minerados ao longo do caminho, são violentadas. Olha a moto, é um esquisito. Aí tem o corte, é muito visível isso, né? Eu olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, não sabe, numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Aí tem o Pintor um Clima, voltei, posso? É, ele não cortou aqui, o Pintor um Clima, né? E nem explicou exatamente o que aconteceu. Gente, e é o seguinte, a Folha e o UOL foram atrás lá das meninas, da pessoa que estava cuidando dessas meninas, e ficou muito surpresa, muito ofendida com a história toda. Uma das venezuelanas visitadas pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela, arrumadas para ganhar vida, insinuando prostituição infantil. Então, além de tudo, ele está ofendendo, expondo essas crianças adolescentes a uma infâmia, a uma injúria, né? A uma situação que ataca a reputação dessas meninas, a honra dessas meninas, e sobretudo da honra e a reputação das pessoas que estavam cuidando daquelas meninas. Vejam o nível de degradação moral que nós temos no candidato, né? Barra presidente Jair Bolsonaro. E aí, gente, olha que coisa, como é que essa gente é complicada, né? Campanha de Bolsonaro pede para a TCE suspender redes de Janones até o segundo turno. No documento advogado de Bolsonaro, diz que deputado comete abuso dos meios de comunicação. Ué, mas não é essa gente que defende a liberdade total? Não é essa gente que diz que o Daniel Silveira, que Alain dos Santos, que todos esses criminosos podem dizer o que quiserem, que não tem problema nenhum? Então, como é que agora estão preocupados com Janones? Agora que encontrar alguém que está indo no mesmo nível, no mesmo patamar, agora é preciso regular o que as pessoas dizem. Agora é preciso ter cuidado com as palavras. Agora é preciso cortar as pessoas das redes sociais. Isso para vocês verem que a degradação moral também atinge um setor chamado hipocrisia, né? Da personalidade humana. São hipócritas. São verdadeiros delinquentes. E aí a gente cai numa outra questão, né? Debate entre Bolsonaro e Lula. Teremos alguns. O de hoje está inaugurando um formato que nós nunca vimos. Eu, enquanto estou falando com vocês agora, eu ainda não vi o debate. O debate vai acontecer a partir das 20h30, nesse domingo, mas vai possibilitar que os candidatos estejam ali frente a frente. Deixa eu tirar o áudio aqui. A gente vai ver situações onde eles se colocam ali, inclusive num ambiente aberto, assim, né? Dentro do palco ali, dentro do espaço. A grande preocupação, gente, é quando você está querendo discutir alguma coisa com alguém e você não está encontrando uma pessoa com sanidade do outro lado. você está encontrando um delinquente. Porque o delinquente que ocupa a presidência da República hoje é uma pessoa que, com a sua personalidade, inspira uma pessoa a entrar no aniversário do outro e dar tiro. Que inspira servidores públicos, policiais e rodoviários federais a pegarem um cidadão e jogarem dentro de um camburão e matarem com asfixia, com gás, uma pessoa como essa. É uma figura que estimula os seus eleitores a irem para uma catedral, para uma basílica, vaiarem um padre, tumultuarem o dia da Santa Padroeira do nosso país. Então, sem falar em comportamentos que a gente vê no cotidiano, pessoas mal educadas, pessoas virulentas, pessoas sem educação, sem medo de bancarem as preconceituosas, as machistas, as xenófobas, a gente não tem limite para essa gente. Então, o ex-presidente Lula, num debate, vai encontrar alguém que inspira esse tipo de sentimento nas pessoas. Então, ele tem que ter muito cuidado, ele deve estar fazendo um preparo espiritual, deve estar ali conversando com muitas pessoas e o Bolsonaro está vindo de uma noite muito mal dormida, uma noite onde ele ficou pensando o tempo todo na sua besteira que falou, naquilo que fez, na tentativa de explorar a miséria, a dor humana para benefício pessoal, e como é que ele pode sair desse xadrez e não está conseguindo. Essa situação, quanto mais ele fala, mais está reverberando negativamente contra ele. O resultado eleitoral disso, a gente também não sabe. Bom, mas o ex-presidente Lula vai ter que estar preparado para se confrontar com uma figura que é um delinquente de rua, alguém que está disposto a cuspir, a dar uma rasteira, a fazer um xingamento e é muito difícil você lidar com esse tipo de situação. Você apresentar proposta, você apresentar o que você quer para o futuro do Brasil, você fazer alertas políticos, alertas sobre economia, alertas sobre o comportamento de um mandatário do país e não receber, no sentido contrário, todo tipo de baixaria, todo tipo de delinquência. É o que a gente pode esperar. Será uma surpresa para o planeta se o atual candidato à reeleição, ele simplesmente se comportar como um ser humano civilizado, alguém que está à frente do nosso país. Mas eu poderia ficar aqui numerando com vocês centenas, centenas de atos de delinquência do presidente da república nacional, delinquências aqui dentro do território e delinquências fora do nosso território, delinquências contra a lei brasileira, contra a Constituição, contra a saúde do povo brasileiro, tudo isso que foi documentado pela CPI da Covid e que infelizmente está ali protegido pelo seu Augusto Aras, esse advogado de Bolsonaro que não deixou essas coisas irem para frente e sobretudo porque teve ali o grande apoio dos grandes veículos de comunicação que nunca colocaram esses personagens em xeque. O resultado é isso. É uma campanha que está muito despolitizada porque o esgoto veio para o debate eleitoral e aí é muito difícil você quando está consertando ali uma tubulação de esgoto que está saindo para todos os lados, você não fica ali de alguma forma chamuscada no meio dessa história. É impossível você consertar esse vazamento sem você ter uma determinação, sem você ter ali um despojamento para poder resolver o problema. É mais ou menos isso que a gente deve esperar nos próximos dias e aí vamos ver qual será o impacto dessas últimas estupidezas do presidente da república e da sua turma no processo eleitoral aqui no nosso país. O Lula tem que abrir uma grande vantagem e isso depende muito da gente estar envolvido aqui. Eu vou falar com vocês em outros papos aqui sobre a ação para enfrentar as abstenções, votos nulos e votos em brancos. Então, vamos ficar atentos aí e vamos acompanhar o resultado do desespero e das insanidades presidenciais. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.